A Quinta do EGA recebeu no dia 27 de janeiro mais uma edição da final distrital do Quarta-Mato Escolar, com a participação de aproximadamente 2 mil alunos, oriundos de 58 escolas do Distrito de Aveiro. Os alunos tiveram acesso à fase distrital, classificando-se nos seis primeiros lugares do Quarta-Mato da respectiva escola, em ambos os géneros nos escalões de Infantis A, Infantis B, Iniciados e Juvenis. A atividade foi organizada pela Coordenação Local do Desporto Escolar de Aveiro, com o apoio da Câmara Municipal de Vagos, dos Bombeiros Voluntários e dos Agrupamentos de Escolas de Vagos e de Esgueira. Já é a quarta vez, há três anos já fui ao Nacional, no passado em um distrital ficámos em terceiro equipas, e este ano vamos tentar outra vez ganhar por equipas. Achas que é importante ver estas coisas? É, para fazer amizades novas, isso, conhecer pessoas, é, às vezes. Nós desenvolvemos as nossas capacidades. Dar valor ao desporto. É isso, é isso. Concordo, concordo. Segundo o vereador do desporto, Pedro Bento, é importante para o município de Vagos promover estas atividades, pois além de fomentar a atividade física nos jovens, divulgamos o nosso concelho e o nosso turismo. O que entendemos é importante para o município, a promoção do desporto, a promoção do concelho, é uma enorme alegria ver este espaço com tanta juventude, é sempre um dia muito importante para eles, para a sua vida esportiva e escolar também. Atualmente, temos outros projetos já acertados com o desporto escolar, nomeadamente a fase nacional do Mega Sprint, que será em março no Estádio Municipal, também é um evento de uma grande envergadura, é a nível nacional. Portanto, o desporto hoje em dia não se pode olhar só para a parte desportiva, mas para toda a envolvência que está por trás do Mega.